Fortrab, engenharia e medicina do trabalho, exames médicos ocupacionais e documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho. Acesse nosso site e solicite um orçamento. Fortrab, trabalhando com força, saúde e segurança para a sua empresa. Das melhores opções em lojas e departamentos, há diversão para seus filhos. Do filme que ele não pode perder ao restaurante que você mais gosta. Dos serviços que resolvem seu dia a dia ao supermercado que ele sempre vai. Felicidade é ter tudo ao seu lado. Plaza Shopping e Tu. Mundo Empresarial. Oferecimento de Recupere Engenharia. Há 20 anos oferecendo soluções inteligentes e inovadoras para a sua obra. Acesse recuperengenharia.com.br Antunes de Maiolo. Odontologia Estética. Acreditamos em seu sorriso. Acesse antunesdemaiolo.com.br GSM Robótica. 36 meses. A maior garantia do Brasil. Acesse gsmrobótica.com.br Olá, muito bom dia. No ar agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. Esse encontro semanal que temos marcado todos os domingos e que leva até você histórias inspiradoras sobre o cenário empreendedor da nossa região. Então fique ligado. Veja um resumo do que a nossa equipe preparou para você no programa de hoje. No mundo empresarial de hoje você vai conhecer a Dermavita, clínica de salto, que é a única da cidade que realiza a técnica de criomodelagem no procedimento de criolipólise. E no programa de hoje você vai conhecer a história de uma empresa na cidade de Bragança Paulista especializada em energia solar. Eu espero você. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Começamos o programa de hoje com uma reportagem para quem busca inovação e tecnologia sempre pensando no futuro. Conheça a Aztec Energia. Sustentabilidade é exatamente esse estilo de vida na família Darlete, que repassou para os filhos ainda na infância, o que é levado a sério até os dias de hoje. Como eu sempre fui da educação, né, da área de educação, eu era diretora de escola e na minha escola a gente trabalhava muito sobre sustentabilidade, né, preservava isso em todos os momentos com os alunos e isso trouxe para a minha casa também. Foi uma sementinha que foi sendo plantada lá atrás, né, e eles quando cresceram pensando no meio ambiente resolveram montar a Aztec. Seguindo os conselhos da mãe Marcel, um dos filhos da família Braga Lopes, hoje é responsável pela empresa Aztec Energia na cidade de Bragança Paulista, empreendimento administrado pelo engenheiro eletricista que passou a cuidar do seu próprio negócio. Em 2015 houve muito aumento de tarifa de energia, falta de água nos reservatórios, que fez ligar termoelétricas que são extremamente poluentes e a energia solar, ela precisa usar o sol como fonte de energia, não gera resíduos, não polui o ambiente. A energia solar hoje é uma realidade, algo bem diferente do passado. Só nos últimos dois anos, houve um aumento de 580% na procura e esses números devem crescer ainda mais até 2025. Os painéis solares, eles recebem luz do sol e transformam essa luz em energia elétrica. Então o painel, ele sai fios elétricos dele, que vão conectados no inversor. O inversor, ele é conectado no quadro de distribuição da casa. Então, já existe no quadro de distribuição, conectado na casa toda. Então, você não precisa de uma infraestrutura nova ou específica para a geração solar. Engenheiro responsável por cada projeto, Marcel conta que o conceito das TEC é trabalhar a tecnologia desenvolvida pela empresa ligada ao meio ambiente. Com a geração de energia, ele diminui a emissão de gases do efeito estufa e ainda gera uma economia no final do mês. Cada residência possui uma quantidade de energia consumida, mensal. Então, para cada cliente, a gente faz um projeto específico para atender a necessidade dele. E se a ideia agir no presente de olho no futuro, o jovem empreendedor garante que a energia solar fotovoltaica hoje é uma realidade no quesito sustentabilidade, aliado também à economia. O sistema, ao gerar energia, ele economiza e em alguns anos o sistema se paga e a partir disso você tem energia praticamente gratuita. Conheça agora a Dent System, uma empresa de assistência odontológica fundada em 1995. Cuidar da saúde bucal é coisa séria. Foi pensando nisso que o cirurgião dentista João Marcos Pereira fundou há 22 anos, em São João da Boa Vista, o plano odontológico Dent System. A ideia realmente era o plano. Aí a gente viu que era pouco viável e acabou mudando para o atendimento centralizado. No início, a Dent System trabalhava com dentistas credenciados. Mas alguns anos depois, o doutor João montou um time de profissionais e passou a atender no sistema de clínica própria. E isso fez toda a diferença. O beneficiário da Dent System, ele tem a possibilidade de realizar todos os eventos da odontologia num único local. Ele não precisa ficar se deslocando para fazer outros tipos de atendimento. Hoje, a clínica Dent System possui 15 consultórios com atendimento completo, além da segunda unidade em Mojiguassu, com capacidade para 13 salas. Tudo com comodidade e sempre prezando pela qualidade. A gente está sempre na clínica, acompanhando, dando um feedback para o nosso cliente, prezando sempre pela qualidade. Inclusive, em aparelhagens, a gente está sempre investindo, procurando acompanhar o que há de mais novo. São cerca de 70 colaboradores, entre funcionários e prestadores de serviços. O espaço é amplo e chama atenção pela estrutura. Com atendimento comercial e ao associado, espaço infantil, salas de raio-x, cirurgia, escovação e esterilização, seguindo normas específicas. Temos uma sala própria para esterilização, onde todo o material instrumental que é usado é levado para essa sala, lavado, esterilizado, acondicionado em embalagens próprias e depois distribuído em cada consultório. A assistência odontológica oferece planos familiar e empresarial, sem carência e com cobertura completa para os principais serviços. Além de oferecer atendimentos extras em outras especialidades, como implante e ortodontia. A empresa tem registro na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, dando segurança ao beneficiário. Existe um rol de procedimentos que a Agência Nacional determina e que a gente cumpra. Então a gente cumpre conforme eles determinam e o nosso beneficiário tem a segurança de tudo que foi proposto dentro do plano ser cumprido. A Dente System segue crescendo a cada ano e conquistando novos associados com a proposta de clínica própria. A meta agora é abrir unidades básicas de atendimento nas cidades da região. A ideia é muito boa, já funciona muito bem há 22 anos e a gente tenta buscar novos horizontes, crescer. Procedimentos diferenciados em estética avançada. Conheça agora os procedimentos realizados na Dermavita. Foi devido ao sonho de Caroline que a Dermavita, estética e cosmetologia avançada, nasceu. A minha primeira formação é administração de empresa, trabalhei por 9 anos dentro de empresa como compradora e resolvi voltar a estudar e me dedicar a isso que eu sempre gostei. Com curso em estética, Caroline virou docente e agora faz pós-graduação em cosmetologia. Com todo o estudo na parte de cosmetologia, eu vou conseguir orientar para aquilo que realmente ele precisa, quais ativos aquela pele realmente vai precisar para ter um resultado mais satisfatório. Com a clínica inaugurada há 4 anos na cidade de Salto, Caroline passou também a investir nos profissionais que trabalham com ela e em tecnologia. Hoje, a Dermavita oferece vários procedimentos e tratamentos, como estética corporal e facial, design de sobrancelhas, estética avançada, entre outros. Além disso, a clínica é a única na cidade de Salto a fazer a depilação a laser em qualquer tipo de pele. O equipamento de depilação a laser que nós trabalhamos é o Soprano Ice, é um equipamento com ponteira resfriada, então o cliente não sente tanta dor durante a aplicação e além de uma grande vantagem que ele pode ser feito em qualquer fototipo, então em qualquer cor de pele, da branca a negra, a gente consegue fazer sem risco de queimadura. Outro procedimento de destaque é o Off-Strill Estrias, tratamento para estrias brancas, onde eficácia pode chegar a 70%. A gente vai fazer um estímulo de colágeno, estimular um novo processo de cicatrização para diminuir a espessura da estria branca, porque a estria branca é a mais temida das mulheres, que é aquela mais difícil, então a gente consegue um resultado bem legal em poucas sessões. Hoje está muito na moda o procedimento de criolipólise, porém a Dermavita é a única clínica de salto que realiza esse procedimento, com a técnica de criomodelagem, onde analisa no que o cliente é preciso melhorar. Com esta técnica de resfriamento, realizada aqui, que leva até uma hora e meia, é possível perder até 30% da gordura localizada, da parte que foi congelada. Até 90 dias ele vai ver a redução de 30%, porém com os procedimentos de pós-crio, a gente consegue até um resultado às vezes melhor do que só 30%. Aquela gordura que ele tem dificuldade de perder, tanto com exercício ou com alimentação equilibrada, a criolipólise e os procedimentos estéticos vêm para potencializar. Carolina explica que todos os clientes que procuram a clínica passam por avaliação antes de qualquer tratamento e tem acompanhamento pós-procedimento. Desta forma, é possível obter os resultados que os clientes desejam. A gente vai elaborar um plano de tratamento com todos os aparelhos de eletroterapia que a gente tem, com todos os cosméticos, tanto que os cosméticos que a gente usa, a gente tem uma preocupação de ter uma maior absorção, nanotecnologia, lipossomas, com partículas menores para a pele ter um resultado bem melhor. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias inspiradoras. Não saia daí! E alheia a crise que o país atravessa, a Fundimasa prevê para 2017 um crescimento de 26% em relação ao ano passado. E não para por aí. Ainda para este ano, está prevista a inauguração de uma nova fábrica na cidade de Araras. Mundo Empresarial, oferecimento de Iveplast. A sua marca em buchas e fixação. Acesse iveplast.com.br. PSG Contábil, assessorando seus objetivos. Acesse psgcontábil.com.br. A Frans Vifran Incorporadora já construiu grandes empreendimentos residenciais e comerciais, sempre realizando os sonhos dos clientes. São mais de 40 anos respeitando prazos e construindo com rígidos patrões de qualidade. Faça parte dessa história. Conheça os empreendimentos da Frans Vifran Incorporadora. O seu evento corporativo pode ficar ainda melhor. Em Santa Branca, venha ao restaurante Engenho Velho. Ou a padaria Sol Nascente vai até a sua empresa. Coffee Break, brunch, almoço e jantar. As receitas tradicionais da família Porto. Consulte o nosso catálogo. Restaurante Engenho Velho e padaria Sol Nascente. Excelência em qualidade e atendimento. Seu carro está precisando de serviços e acessórios? Então conte com o Auto Center Fuscão Preto. Um novo conceito em centro automotivo. Qualidade, melhor preço e melhor atendimento para Sumaré e região. Racioma Engenharia. Soluções rápidas e eficientes em projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas. Conheça o nosso trabalho. Saiba mais em racioma.com.br. Racioma Engenharia. Profissionalismo e qualidade sustentando o seu projeto. Uma empresa genuinamente brasileira com uma trajetória marcada por imensas dificuldades, mas também conquistas e sucesso. Conheça a Fundimasa. A Fundimasa nasceu há 18 anos em Cordeirópolis e é especializada no desenvolvimento e fabricação de peças, através do processo de microfusão. O Sérgio, que é o nosso presidente, ele já trabalhava em microfusão, que vale destacar, a microfusão também é conhecida como fundição de precisão ou fundição por ser a perdida, né? E ele tinha essa ideia de montar uma empresa. Então, ele há 18 anos atrás veio para a cidade de Cordeirópolis, já começou nesse prédio que nós estamos aqui, desde aquela época, nós estamos aqui até hoje. As vantagens da microfusão em relação aos processos convencionais no mercado, como, por exemplo, usinagem, é que na fundição de precisão é possível baixar os custos, já que a peça sai praticamente pronta e beneficia ainda a logística da sua empresa, tornando-se um excelente custo-benefício. A microfusão, ela muitas vezes vem não para ser melhor que a usinagem, mas para reduzir custo de produção em relação à usinagem. Então, ela se torna uma vantagem para as empresas, porque tem excelente acabamento superficial, uma boa opção de geometrias que você pode fazer e, para muitos casos, uma expressiva redução de custos. A empresa atende todo o Brasil e a uma gama ilimitada de segmentos, como indústria alimentícia, ferroviária, automotiva, implementos agrícolas, entre tantos outros. A Fundimasa fabrica ainda implantes ortopédicos humanos, principalmente de joelhos, onde detém quase 90% do mercado nacional. É importante destacar uma coisa também. A indústria bélica, a indústria de armamentos, usa muito a peça de microfusão. Mas a Fundimasa, por princípios, a gente não fabrica peças para a indústria bélica. O nosso presidente, o Sérgio, ele entende que é incompatível você fabricar implantes ortopédicos humanos que salvam vidas e, ao mesmo tempo, fabricar peças para armas que tiram vidas. A Fundimasa possui ISO 9001, que é o selo de qualidade internacional nos processos internos. Os resíduos gerados na fábrica são tratados. A empresa leva a sério a responsabilidade social e os recursos sustentáveis. A Fundimasa tem em todo o seu prédio um sistema de captação de água, que foi premiado pelo Siesp como um prêmio de boas práticas ambientais. A Fundimasa hoje conta com 80 funcionários e possui uma estrutura moderna com capacidade de processar cerca de 60 toneladas de aço por mês. Nós temos hoje no nosso corpo cinco engenheiros e quase todos eles dedicados à pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e à solução de problemas para levar essa solução para os nossos clientes. A Fundimasa prevê para 2017 um crescimento de 26% em relação ao ano passado. E não para por aí. Ainda para este ano, está prevista a inauguração de uma nova fábrica na cidade de Araras. Lá em Araras já foi concebido um prédio especificamente para ser uma microfusão. Então a ideia é que até o fim do ano, mais se dar início do ano que vem, os equipamentos que na sua maioria já estão comprados também, já estejam instalados e a fábrica em pleno funcionamento. Qualidade, variedade e compromisso são os valores da MKS Alimentos, cuja história você revê agora. Qualidade, variedade e compromisso são os valores da Mayumi, marca exclusiva da MKS Alimentos, que há mais de 16 anos atua no ramo alimentício, desenvolvendo produtos de acordo com a necessidade de seus clientes. A indústria mesmo, a MKS, surgiu no ano 2000, quando vimos necessidade de expandir a produção para dar conta dos pedidos, das encomendas que as pessoas queriam, as empresas queriam. Então tivemos que fundar uma indústria para atender o mercado. Em razão do número de pedidos que crescia a cada dia, a aquisição de maquinário e a contratação de novos funcionários foi necessária. Mas o ponto fundamental da empresa sempre foi um investimento constante em tecnologia industrial e na qualificação técnica de sua mão de obra, além do compromisso com fornecedores e colaboradores. Nós treinamos e o próprio pessoal, quando entra um pessoal novo, vai treinando esse pessoal. Enfim, na verdade é uma grande família essa empresa, né? É uma empresa familiar e os funcionários acabam fazendo parte desse ciclo. O aprimoramento de temperos, recheios, massas e paladares são testados à exaustão. O objetivo é buscar a sofisticação, a satisfação e, sobretudo, superar as expectativas de um mercado cada vez mais exigente. Croças, esfirras, rondeles, canelones, bolinho de carne seca. São alguns dos itens fabricados pela MKS Alimentos. Ao todo, são mais de 300 itens que compõem a sua linha de produção. Tem a linha de pizza, macarrão para yakisoba, talharim, enfim, o mix de produção é muito grande. Alberto Fideoshi comenta que os pastéis e os churros com recheio de doce de leite fazem muito sucesso em campinas e região. Mas, sem perder o foco empresarial, explica que o planejamento é investir em marca própria e na expansão territorial, a médio e longo prazo, porque o segmento ainda tem muitos negócios para serem explorados. A gente está sempre pronto para o que vier. Se tiver produção grande, a gente tem capacidade de atendê-los. Agora, se não tiver, paciência. Vamos que vamos. Na reportagem de Thalita Grandchamp, você conhece agora a conexão local. As ferramentas tecnológicas deixaram de ser algo a mais e se transformaram em essenciais para o mercado de negócios. Estar atualizado nesse contexto mostra a visão inovadora das empresas. Nessa visão, a conexão local iniciou há 15 anos, oferecendo serviços de solução tecnológica. E o foco em oferecer cada vez mais ferramentas para ajudar os clientes, trouxe eles para o Parque Tecnológico em São José dos Campos. Eu sou formado na área de TI, de tecnologia de informação, e tinha um desejo de criar uma empresa para que pudesse criar soluções para empresários ou empreendedores e empresas que tivessem necessidades e demanda de TI. Foi assim que surgiu a empresa lá em 99. A conexão local oferece um software de gestão próprio, o SIGE, desenvolvido com tecnologia Java, que oferece segurança e agilidade para os clientes. O SIGE auxilia as empresas de pequeno e médio porte, da indústria, comércio e serviços, nas tomadas de decisão, com agilidade no acesso das informações administrativas, emissão de relatórios e integração entre notas fiscais eletrônicas e demais sistemas. Através do SIGE, que é uma ferramenta de gestão, de gestão de recursos empresariais, nós podemos ajudar os clientes a reduzir custos, aumentar as vendas, ter controle na nuvem da sua gestão. A empresa também oferece softwares personalizados, de acordo com a necessidade de cada cliente, fazendo, inclusive, a integração dessa plataforma com aplicativos, facilitando o acesso remoto das informações. Bom, é atual esse assunto de criar aplicativos, mas é importante que você tenha uma plataforma robusta por trás para que esses aplicativos consumam essas suas informações. Conseguimos ajudar muito com essa questão. As duas ferramentas ajudam a reduzir custos, facilitam na tomada de decisões mais seguras e precisas, oferecendo ferramentas de escolha para comprar e vender de forma correta, além da velocidade de respostas. Foram todos esses benefícios que atraíram a empresa NIT Consultoria. Hoje, basicamente, utilizamos planilhas em Excel e o nosso objetivo é desenvolver um sistema que dê suporte a todo esse trabalho que nós desenvolvemos. E essa questão de integração foi o que nos moveu a fazer essa parceria com a Conexão Local para realmente colocar a NIT num outro patamar. Como a automação está no presente e futuro, a Conexão Local vislumbra seguir na contramão do mercado, com planejamento de crescimento de 10% para 2018. Pretendemos crescer em torno de 10% no próximo ano. Estamos fazendo um trabalho forte aqui dentro de gestão, dentro da empresa, com a ajuda do Parque Tecnológico. Pretendemos rapidamente colocar isso em prática para começar a colher resultados em 2018. Reveja agora a história da madeireira Vale do Cedro, que é destaque no mundo empresarial. A empresa Vale do Cedro atua com plantio, cultivo e produção de madeira nobre de alta qualidade. O trabalho é dedicado a aperfeiçoar as técnicas de cultivo do cedro australiano e do cedro indiano, espécies exóticas no Brasil. Quem teve essa iniciativa foi um médico cirurgião que estudou tudo isso ao longo de anos e reuniu os irmãos para investir na formação do negócio. Essa empresa de madeiras, de reflorestamento com madeira, surgiu da necessidade de se ter uma alternativa, numa segunda fase da vida. Eu sou um cirurgião. Estudando, resolvi desenvolver uma atividade a longo prazo, que seria o reflorestamento. A produção sustentável também contribui para o desenvolvimento das comunidades. O plantio é feito em Ribeirão Branco e no Vale do Ribeira. A serraria funciona em Ribeirão Branco. Com o reflorestamento, é obtido um material renovável e de alta qualidade. O doutor Francisco fala sobre as vantagens do cedro australiano. Alguns engenheiros estavam procurando sementes de eucalipto e trouxeram as sementes do cedro australiano e, depois de alguns anos, observaram que, na verdade, houve um desenvolvimento fantástico dessa árvore, com uma madeira que é exatamente o nosso cedro nativo, o cedro rosa nativo. E o cedro indiano, muito versátil, permite uma grande variedade de produtos. Ela é uma árvore que tem um crescimento fantástico, e praticamente era pouco desconhecida. Então, nós desenvolvemos o cultivo e agora estamos na fase que nós estamos desenvolvendo os produtos da madeira, que achamos que ela é muito versátil. As madeiras e seus produtos terão várias utilidades depois, para decoração, móveis, painéis, acabamentos. A empresa agora vai iniciar a fase de comercialização. Basicamente, o cedro australiano é uma madeira que, provavelmente, vai ser utilizada mais em forma in natura. Já ao contrário do cedro indiano, ele é uma madeira que, como tem uma coloração clara nessa fase de desenvolvimento, que ainda é uma madeira jovem, ela tem a possibilidade de agregar vários tipos de tratamento, e com isso desenvolver vários produtos. Com muitas pesquisas e um trabalho intenso, o tratamento das madeiras foi aperfeiçoado e enriquecido. Os produtos que nós estamos desenvolvendo agora seriam um termotratamento da madeira, que torna a madeira mais resistente ao longo dos anos, contra os fungos, contra a deterioração pelos brocadores, e com isso poderá ser utilizada nas mais diversas atividades onde se utiliza a madeira. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band Campinas, mas você já sabe que pode rever todas as reportagens no nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br. Lá você encontra os links para o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage. E você que é empresário e quer dividir com a gente a sua história, é só mandar um e-mail para contato, arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça que temos novo encontro marcado no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui pela TV Band Campinas. Eu agradeço a companhia e até semana que vem. Mundo Empresarial. Oferecimento de Super Clean Lavanderia. Há 20 anos cuidando dos seus EPIs. Acesse supercleanlave.com.br. Pirâmide Pró Saúde. Medicina Ocupacional. Segurança e saúde no trabalho. A pirâmide faz por você. Acesse pirâmideprosaúde.com.br. Não perca tempo. Conquiste seu inglês ou espanhol fluente em um quarto do tempo com a Defemely Callum. Aulas 100% dinâmicas em grupos ou particulares. Garantia vitalícia de aprendizado. Unidades em São José dos Campos, Campinas e Valinhos. Venha fazer parte dessa família. A viagem dos seus sonhos facilitada pela Schultz Vistos. Acessoria especializada para documentações de viagem, passaporte e vistos consulares de turismo, estudo ou negócios. O seu visto de forma fácil e segura. Não corra riscos. Contrate a Schultz Vistos.